Olha que coisa linda esses pintos. Comprei esses pintos para eu criar. Eles foram R$3,50 cada um. Aí eu cheguei agora e vim dar comida a eles, porque eu estou com fome, por causa da viagem. Estou com fome com sede. Eu peguei essa caixa de papelão e furei, porque aqui está frio, para eles não sentirem frio e não morrer. Aí eu furei essa caixa para eles ficarem aqui dentro um pouco, uns dias. Depois eu ajeito o fuleiro e coloco eles lá. Se aqui está frio, qual é o risco deles morrer. Aí sempre, sempre eu vou trocar esse papelão que está aqui dentro, para eu não molhar, não ficar úmido o lugar deles. Estava morrendo de fome. Que coisa linda. Estava morrendo. Estava morrendo. Estava morrendo. Tchau.